E aí pessoal da VGBR, quem fala seu cacas, eu ando meio sumido, tô com alguns problemas pessoais, mas não quero deixar de dar, mostrar pra vocês os jogos da PSN Plus de agosto, pra você que tá aí pensando em assinar, pra você que tá com o Playstation ali encostado, talvez seja um mês legal aí pra você ligar e baixar os jogos da PS Plus, os jogos que vão vir aí na Playstation Plus. Pra começar a campanha remasterizada de Call of Duty Modern Warfare 2, cara esse jogo é excelente, maravilhoso, a campanha cinematográfica pra caramba aí velho, tipo, é um dos jogos assim, tipo, o primeiro Modern Warfare, o Modern Warfare 2, o Black Ops, Black Ops 2, são jogos que a campanha do Call of Duty, tipo, não só online, mas a campanha em si vale muito a pena, mesmo pra você que não curte o online do Call of Duty, tipo, a campanha vale muito a pena, ela não é muito longa, mas ela é bem intensa, cinematográfica, ação desenfreada, tem vários modos de dificuldade pra você, mano, se você pôr no Veterna ali, você curte um pouco mais de intensidade, dificuldade no gameplay, você vai curtir pra caralho, e eu recomendo muito que você baixe de graça aí na Playstation Store. E o segundo game da lista, é um game muito maluco, assim, eu nem pensei que, tipo, eu ia curtir esse game, mas eu joguei ele, é, eu consegui jogar ele um pouco recentemente, aí joguei ele um pouco aí, um pouco antes do lançamento, e ele é um jogo muito divertido, ele acaba sendo um jogo muito divertido, ele é meio que um Battle Royale de gincanas, assim, então são mais de 60 personagens aí na tela fazendo algumas gincanas, e isso pode sim ficar muito divertido e muito interessante, principalmente agora na quarentena, provavelmente os servidores vão estar bem cheios aí, porque vai sair na Playstation Store, vale a pena você dar uma olhada, é um jogo que gera muitas risadas entre os seus amigos, e algumas situações bem cômicas, o jogo funciona bem legal, e ele é um dos poucos jogos que se propõe, ele entrega aquilo que ele se propõe, é um jogo despretensioso, um jogo divertido, que você vai fazer aí muitas gincanas com muitos jogadores online simultaneamente, e só um vai sair vitorioso. Então vale muito a pena você dar uma olhada, são dois jogos aí, tipo um vídeo curto, dois jogos excelentes esse mês, eu diria, pra você aí curtir no mês de agosto na Playstation Store, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu joinha, muito obrigado, e em breve eu estarei de volta, um abraço e tchau!